Primeiro guia de Mountains e Pets do Riders of Icarus. Esse aqui, Pritcha de Cannibal, é a primeira montaria que você pode pegar que ela é Elite, ou seja, ela tem mais skills e mais status. É bem simples, ele é um Elite bem fácil de pegar. A melhor opção aqui é baixar a life dele. Vamos baixar a life do bichinho, ele é um bicho mais duro que o normal. Vamos manter a cura aqui, que eu sinto que é bom. Em todos os guias que eu vejo, inclusive os gringos, eles falam que nos mobs normais, mas nos Elite, quanto mais baixa a life da montaria, é melhor. Então, eu vou seguir a regra deles aqui, vou baixar um pouco, vou colocar aqui no modo montaria e vamos tentar pegar Pritcha de Cannibal, a primeira montaria Elite que tem disponível dentro de Riders of Icarus. Vamos tentar ganhar aqui. Às vezes eu falho. Uma coisa importante que vocês podem fazer, mesmo se falhar, eu vou mostrar pra vocês. Não falhou, simples. Lobão boladão, nervosão. Deixa eu mostrar porque ele é Elite. Apertando o Y, você vai ver aqui os status dele, ele é Elite. Duas estrelinhas. Ele tem três skills que vão liberando conforme o nível. Ele vai bater mais, vai ter mais defesa. A velocidade dele, por exemplo, o Bracar Galante, 6.5 de velocidade. Ele é 7.0, tem mais defesa. Tem mais ataque, o Bracar só tem uma skill. Então, os Elite são melhores por ter mais skills e ter diferenciais como velocidade e altura, no caso das montarias voadoras. Essa é uma montaria bem fácil de pegar. Aqui no comecinho do jogo já, aqui em Voltrap Grotto. Vou virar a skin aqui. No fundo tem esse lobo maior, Pristia de Canibal. Ok? Olha, já renasce rapidinho. Se você falhar, você pode... Se você falhou a montaria, você não precisa matar a montaria pra esperar nascer de novo. Já ativa a skill de montaria e manda ver de novo. Ok? Falou! 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 Falou!